E se eu estivesse em 3 modinhos, versão da Cat, o link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado Se você ainda não vai estar aqui no canal, já se inscreva no botãozinho primeiro aqui embaixo Pra você estar recebendo todos os próximos vídeos E assim, se você gosta de caixa, é muito importante só poder deixar naquele likezão maroto E assistir na historinha até o final Eu vou deixar esse personagem aqui, e se você for saber o nome dele, comenta aqui embaixo Que eu vou deixar um coração no seu comentário Mas agora vamos começar juntos É 1, é 2, é 3 e começou! Será que vai ser quais modinhas? Cadê todo mundo? Oxi! Paz e sossego! Finalmente! Digno até de selfie Xiii! Tava paz demais pra ser verdade Ah! Ah! Oxi! Vem logo, pirralha! Fala sério! Ih! Irmã dos populares! Bom dia pra vocês também! Nossa, maninha! Você nunca se arrumou tanto! O que deu em você hoje? Sou obrigada a falar? Não! Então vamos pra escola! Nossa! Afi! Essas minas são chatas, hein? Ô filha de avestruz! Vaza pra lá! Cat, para com isso! Ouviu ele, né, pinhadinha? Fresca! Meu Deus! Chega! Cat, sai daqui e fica longe da Taylor! Vou com prazer! Vaca! Meu Deus! Essa garota me deixa triste! Calma, princesa! Calma, princesa! E o outro só olhando, velho! Ah, vai se catar eu, hein? Irmã dos populares! Fica longe! Onde suas irmãs estão? Sai! Eu tenho um garfo! Meu Deus! Ai! Ai! Minha nossa! Hoje vai rolar uma festa lá em casa! Que legal! Você não pode ir, criatura! E por que não? É só de meninas! E por que ela pode? Eu sou a irmã deles, ouço a tapada! Não! Já tá fazendo com o cocô na cabeça, velho! Pode entrar! Não! E aí, lindo! Boca de peixe! Amor! Quando eu cheguei, você não tava lá! E aí, lindão! Sua caprita! Vamos! Eu posso explicar! Ih! Onde eles estão? Vamos lá, né? Meu Deus! Loiros! Que isso, menina? Vocês deveriam ter vergonha de vir pra cá! Vocês não vão zoar ela pra... Que isso, menina? A cor dela é linda! Por que eu zoaria? Entendeu nada! Meu Deus! Por que elas nos trataram assim? Esse é o problema dessa dimensão! Toma amorzinho de loira! Vamos falar com os meninos! Preparada pra eles serem grossos! Licença! Poderia me falar onde fica a nossa sala? Seu... Não! Eu não quero ser seu namorado, loirinha! Como ousa! Xiu, Ryan! Deixa comigo! O que você vai fazer, loirinha? Achei que nunca fosse perguntar! Meu Deus! Deu espetada com o garfo! Ai! Sala louca! Você me furou com o garfo! Sua sala fica no último andar à direita! Quer ser espetado também, amor? E eu quero não, tia! Bora pra sala! Temos dois novos alunos! Loiros! Podem entrar! Entrem, por favor! Ei! Ai, meu Deus! Eles não estão aqui! Nada melhor que contar a história! Já já vai vir um povo pra pedir ser nosso amigo! Ih-ha! Já estamos terminando a história! A gente desculpa vocês! Como você sabe que viemos pedir desculpas? Instinto! Dois meses depois... Ai, meu Deus! Que isso? A maquiagem está pronta! Loirinha! Você vai chamar o professor... Vou chamar o professor! Ah, meu Deus! Olha isso, professor! Ah, Fih! Isso é maquiagem! Limpa o rosto aí, minha filha! Vai doer, sua vaca! Senhorita Jennifer, vinha comigo! Mas, mas, professor! Nem todos os loiros são mazo! Chupa, minha outra pouca! Ih! 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 Onde é que eu tô? Olá? Algum ser? Igual matinha eu tô dessa vez! Preciso arranjar uma babá! Minha última esperança! Senhorita? Você conhece alguma babá? Babá? Ah, não! Desculpa! Ah! Tudo bem, então! Babá do popular! Ei, senhora! Eu sou uma babá! Eu acho! Sério? Bem, eu só quero dizer que não é uma criança! E... Só curiosidade! Mas você carrega um garfo com você diariamente? Só curiosidade mesmo! Ah, mais ou menos isso! Ok, venha comigo! Roger, eu faço a segurança na nossa casa! Tem uma menina indo com um garfo aí! Essa é a nossa mansão de férias! Não é tão grande! Mas sinta-se à vontade! Ela só possui metade do tanto de quartos que a nossa mansão principal tem! Sendo assim, 16 quartos e 20 banheiros! Cês cagam bastante, né? Ah, vou te apresentar para o meu filho! Eduardo, querido! Eduardo, essa é a sua nova babá! Eu não preciso mais de babá, mãe! É o Ryan? Não! Ele viria falar comigo se fosse ele! Estranho! Ele tinha vindo no portal comigo! Mas por que ele diria assim se fosse ele? Provavelmente ele não é o de verdade! Então... Geraldo, respeita a sua mãe! Estúpida! Você não manda em mim! Mesmo não sendo o Ryan! Isso machuca só por parecer ser ele! Porém, tenho que fazer o que a história diz! Oxi! Ué! Agora fala! Por que você não aceitou o ursinho da minha irmã? Criança estúpida! O que você pensa que tá fazendo, cabrita? Sai de perto desse garoto agora! Você tem noção do que você tá falando? Se fosse alguém importante, teriam vários paparazzis aqui! Porém, é só uma estudante que, pelo visto, bate em... Para alimentar o próprio ego! Fala alguma coisa pra ela, Eduard! Eduard, vamos embora! Ei! Relaxa! Você não é obrigado a aceitar presentes! Muito menos um pedido de namoro! Meu Deus! Eduard? Eu esqueci seu dever de casa! Estúpida! Tome-lhe! Não! Eu, como eu sou babá, te adverto! Você tem babá, cara! Cala a boca, unicórnio! E você também! Cinco meses depois! Oxi! Guete! Eu queria falar com você! Desde que você chegou na minha vida... Eu deixei de ser um bad boy! E agora... Eu quero saber se você aceita namorar comigo! Eu tenho que aceitar pra Madia terminar! Eu aceito? Já pensou, mano? O Ryan chega? É... Me beija logo pra essa história terminar, sua louca! Ryan? Seu besta! Eu tinha que fazer o papel, ué! Então era ele mesmo! E o portal abriu! Justo agora, portal! Puxa o Ryan! Vamos embora logo! Acho que quem é essa? Gente! A casa explodiu sem querer! Fiii! Meus amigos! Foi muito bom! Todas as três badias eu curti demais! Eu queria saber o que é aquela que aparece no final, algum personagem das histórias da Cat? Comenta aí embaixo se vocês conhecem, fechou? Espero que vocês tenham gostado também! Deixa muito like! Se você tiver qualquer outra história pra estar me recomendando, comenta aqui embaixo pra gente estar reagindo juntos! Eu vou ficando por aqui! Muito obrigado a todos vocês que assistiram! E até o próximo vídeo! Fui! 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 E aí